Você já leu a Bíblia hoje? Quem nunca viu ou ouviu esta frase pelas ruas da nossa capital do vestuário? O projeto de conscientização da leitura da Bíblia é realizado pela Missão dos 70. São missionários que tem como objetivo pregar a Palavra de Deus, evangelizar a nossa sociedade que nos dias atuais precisa de mais amor, generosidade e conhecer o sacrifício que Jesus submeteu-se por nós quando foi crucificado. Pastor Luiz é quem está à frente do projeto. Que há alguns anos tem realizado trabalhos não só em Cianorte, mas em toda a região. O projeto trata-se de uma obra missionária que necessita de ajuda para ser mantido, como explica o pastor. Nós temos já um grupinho de pessoas que ajudam, alguns que Deus está tocando o coração, né? Para colaborar conosco. Então tudo que nós fazemos assim, nós não vendemos nenhum material para custear esse ministério, né? Tudo que nós fazemos é inteiramente voluntário. Portanto, ide e fazei discípulo por todas as nações. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Esta foi uma das mensagens que Jesus nos deixou. Ela está escrita no Evangelho de Mateus. Esta tem sido a luta diária dos missionários. Pregar as boas novas de Jesus Cristo para um mundo corrompido pelo pecado. Independentemente de sua religião, busque o amor de Deus. Ele é incondicional. A missão dos 70 conta com alguns colaboradores. Pasmem, para quem acredita que pregar a palavra de Deus é para os mais experientes de idade, se enganou. Os jovens têm um papel importante na obra do reino de Deus. E o que conta não é a idade ou tempo de igreja, mas sim as experiências vividas com o Papai Celestial. Para mim é muito gratificante, porque a gente compartilha aquilo que a gente tem recebido de Deus. Para as pessoas no dia a dia, no trabalho, no corre-corre para lá e para cá, a gente para um pouquinho, entrega uma mensagem. Como um amigo diz, uma semente da palavra de Deus. É uma alegria inexplicável. Muitas pessoas podem até achar uma loucura aquilo que a gente faz, ou até mesmo a nossa postura de talvez até deixar outras coisas para fazer isso. Mas eu acho que quem, na verdade, ganha mais com tudo isso é a gente. Na verdade, a gente que é privilegiado de poder fazer parte, pelo menos um pouquinho, dessa obra grandiosa, que é poder compartilhar do Evangelho, compartilhar do amor, compartilhar da paz. Eu acho que isso é tão maior do que a gente. A gente se sente tão pequeno, mas ao mesmo tempo privilegiado de poder fazer parte de tudo isso. A entrega não é só de espírito, mas de corpo também. Isso é o que torna esse projeto vivo. O pastor Luiz tem um papel muito importante neste projeto. Esse trabalho que eles têm desenvolvido é um trabalho de uma responsabilidade tremenda, grandiosa, a qual eles têm desenvolvido esse papel com louvor. E Deus tem abençoado a vida deles grandemente. É uma família a qual nós nos espelhamos muito. Nesse trabalho, no que eles fazem, eles doam a sua vida a esse trabalho. E isso é muito gratificante, o qual nós temos um imenso prazer de fazer parte junto com eles, de ter essa família como parte da nossa família também. Parabéns aos envolvidos pelo projeto. E você que deseja contribuir com essa obra missionária, entre em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela. Ajude a obra de Deus a alcançar vidas e restaurar lares. Você já leu a Bíblia hoje? Esta é a missão dos 70, levando a palavra de Deus para os quatro cantos de Cianote.